Eu me chamo Poliane Soares, eu faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui do Estado do Pará. O Estado do Pará, ele é historicamente um estado com altos índices de violência no campo, de ameaças contra defensores de direitos humanos, de massacres, e é um estado onde, dos últimos anos, a gente tem realizado muitas denúncias em torno dessa pauta da violência. Infelizmente, no último período, esses casos têm aumentado de forma significativa. A gente tem visto com muita tristeza vários casos de assassinatos de trabalhadores, despejos de comunidades rurais, ameaças também de defensores, de pessoas que se posicionam de forma mais enfática contra a questão da violência e em defesa da pauta da reforma agrária aqui no Estado. O que eu gostaria de perguntar, Eliane, é a respeito dessa questão. Nós estamos em um ano eleitoral. O que eu queria saber é o que você espera que esse próximo mandatário, como é que esse próximo mandatário, de acordo com a sua opinião, ele deve se posicionar com relação ao combate à violência e à questão da impunidade. Porque além da violência que nós sofremos aqui, a impunidade também tem sido algo bastante forte. Os casos que são levados à júri, eles não são julgados. E quando eles são julgados, os responsáveis não são punidos pelos atos que eles cometem. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é com relação a isso. Quais são as ações que você espera que o novo governo tome com relação a coibir casos de violência? E como é que esse novo governo, que esse novo parlamento deve se posicionar também com relação à proteção de defensores ameaçados e à proteção das comunidades que são ameaçadas e que têm sido vítimas constantes da violência no campo aqui no estado do Pará? Ótima pergunta. Para mim é muito claro e ficou muito mais claro depois de morar numa cidade amazônica e de ver essa conversão de povos de floresta em pobres constantemente por grandes projetos, pelos crimes, pela impunidade, enfim. A única maneira de enfrentar a violência no estado como o Pará, no estado amazônico, na Amazônia, é mantendo a floresta em pé. Porque o processo, a violência, ela está completamente conectada à destruição da floresta. O que a gente vê aqui é um grande processo estratégico, pensado, perverso, de conversão de pessoas floresta em pobres urbanos. Obrigado. Obrigado.